O Gato O Grilo faz Cri Cri, 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 Cri H, H, Galinha faz Cô Cocô, 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 Cocô A Vá, A Vá, A Vá, Cá faz Mú Mú, 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 Mú O Cão, O Cão, O Cão faz Uau Uau, 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 Uau O Pá, O Pá, O Pássarinho faz Cri Pipi, 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 Pipi A Cô, A Cô, A Coruja faz Cri É o Reino das Crianças Um lugar tão especial Uau Tchau, tchau.